A Autoridade Município Ramutuco Penitelli Likiçá inaugura Gruta Santo Antônio de Padua e Recinto Comando Penitelli Município Likiçá. Discurso Comandante Penitelli Município Likiçá, Umbelina do Santo Soares Ateten. Iniciativa Rigruta Santo Antônio de Padua Né, Rodiei Leva, Dimensão Espiritual Membro Penitelli An, Rodiei Nune, Beletulun Sirahalau Serviço, Rodiei. Maroma, Lio Ruti Santo Antônio de Padua Né, Rodiei Número, Polícia Nacional Timor-Leste, e a tempo saída de que o deberha metem liutam espíritu no encamará daza, no hapuras espíritu memos idei de cunhian, baroma, Rodiei Número, Rodiei Número, Adem. Adjunto Administrador Município de Likiçá, Tuníniu Pinto, apreciou a iniciativa Comando Penitelli Kisa, nebejri Gruta Santo Antônio de Padua Né, nebezaino dar maromai em Padua Penitelli Município Likiçá. E especial hoje, mitama inaugura o Santuário Santo Antônio René, boa tida importante a tebe, anessa ou inisplicazione, Santo Antônio de Nia, da lá, toba, sai santo, espera, a presença de Santo Antônio e a Comanda Nia, beletulun liutani ta rodo, liliu Comando Penitelli, atuvalo Serviço, viaclivo. Representante Comandante Israel Penitelli, Inspetor Israel Carlos Jerónimo, congratula Comandante Penitelli Kisa, o membro Tomac, nebeu esforço Tomac, Harry Gruta, refere. O ministro Moroeste aprecia esforço Tomac, nebeu, comandante município Likiçá, o de estrutura, nonemos, opa, entidades outro, e a Likiçá, nebeu, o Anui, o Espírito, nebeu, atuvalo desenvolvimento Ruma e a município Likiçá. A construção da Gruta Nia, a rua e a fulano junho, tinan rihunrua, rodo, luresinida, no finaliza e a fulano fevereiro, tinan rihunrua, rodo, luresinrua, o contribuição se membros pentei Likiçá, no empresários Likiçá, o Anbalo, ou se Likiçá, estamos lá o Manuel, ba RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, a neyhan botão notificação, o comentário na fahe tuta, com a mídia social Siraceluk.